A paralisação também acontece na sede da 5ª Subdivisão de Polícia em Pato Branco. Delegado Sindical para a região, Roberto Amaral, explica os prejuízos que o projeto enviado à Assembleia traz para os policiais civis do Estado. O que foi apresentado lá segundo a presidente do Sinclapó, a Valkyria, passou para nós é um impacto profundo na vida do policial, que além das 40 horas de jornada semanal que a gente trabalha, eles querem que a gente trabalhe mais 160 horas de sobreaviso sem remuneração. Então o policial, além de trabalhar, digamos, de segunda a sexta-feira no expediente, fora os colegas que estão no plantão, você tem que ficar 160 horas disponível para o Estado sem remuneração, à disposição que eles ligarem, em qualquer momento você tem que se chamar. Então o policial que trabalhou, por exemplo, o turno da manhã e o turno da tarde, completou as 8 horas dele, ele vai para casa às 6 horas e ele fica à disposição do Estado ligar ao seu bel prazer e ser chamado sem remuneração. Um dos pontos previstos no projeto e muito questionado pelos policiais civis é uma unificação de investigador e escrivão, passando a se chamar agente de polícia judiciária. De acordo com eles, passaria de 40 atribuições pelo mesmo salário. Além disso, foi definido sem discussão com a base. É uma prerrogativa que o Estado colocou nesse projeto de unificação de cargo, de reestrutura, que não chamou a base da polícia civil para negociação. Isso aí era uma reivindicação da base, que a gente não queria esse artigo que eles colocaram lá, que colocava o policial de sobreaviso todas essas horas aí, né? E isso aí foi contra a decisão da base, né? Não foi conversado, nada, a cúpula que estava montando esse projeto não chamou o Sinclapol para negociação. O policial civil explica como está o atendimento nestas 48 horas na 5ª SDP em Pato Branco. A gente vai só atender crimes graves que acontecer, a população não vai ficar desguarnecida, né? As situações de crimes graves a gente vai atender. O demais vai ser atendido online, né? Boletins de ocorrência e outros procedimentos online aí que a polícia pode fazer, oitivas, essas coisas, tudo sexta-feira às nove, né? Quando voltar. Claudemiro Mazoquim é presidente da Associação dos Funcionários da 5ª SDP e apoia a paralisação. Ainda levanta outros pontos de luta da categoria. Num passado muito recente aqui, nós estávamos com as delegacias cheias de presos, era o policial que cuidava praticamente, ficava 24 horas por dia. Não existia praticamente folga. Comarcas, muitas comarcas, há pouco tempo atrás não tinha delegado, era o policial civil que estava tocando essas comarcas. Hoje no estado do Paraná, para você ter uma ideia, e aqui na nossa região também é assim, cidades que não são sede de comarca, que são aproximadamente mais de 200, não tem nenhum policial civil. E esses problemas desagam tudo na subdivisão ou nas sedes de comarca. E aí, no momento que teria a oportunidade de se fazer uma reestruturação, tudo bem, carreira única, não tem problema, mas de haver uma reestruturação para organizar toda essa questão, inclusive com uma tabela salarial que pudesse contemplar as perdas inflacionárias que houveram desde 2016, a gente se depara com uma tabela salarial pífia comparada a outro cargo da polícia civil, o cargo logo superior, se comparar os percentuais de aumento nos níveis, é uma coisa... torna-se um abismo maior do que já era. まano-se um abismo maior do que já era. Obrigado.